Você acredita que um homem foi pego com uma arma de fogo tentando ameaçar a ex? Rapaz, é. É, no PA Raiá, aqui em Pouso Alegre, mas o sistema, o evento tinha toda uma segurança, aquelas cancelas ali, e aí os seguranças que faziam todo o serviço ali foram avisados e alertados sobre a situação, já chamaram a polícia, e a polícia fez a prisão do homem e a apreensão dessa arma. Segundo a informação da polícia militar, o motivo pelo qual o homem estava indo armado para o evento para ameaçar a ex? Será que é ameaçar ou algo mais? E aí, graças a Deus, a polícia conseguiu antecipar os fatos e fazer a apreensão do revólver, que esse aí é um revólver Inox Rossi calibre .32, conumeração raspada, viu, tio Iratã? O homem aí disse à polícia que pretendia usar a arma para ameaçar a sua ex-companheira, que estaria no evento, que ele não aceita o fim do relacionamento. O homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e levado para a delegacia da polícia civil. O cidadão aí que não tem nada de bem tem 30 anos. Ô, fi, acabou a relação? Acabou, fi. Vida que segue. Tá doido, é?